Olá, tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso canal Espaço Mecânico, um canal de compartilhamento do conhecimento. Eu quero desde já agradecer você pela escolha feita. Esse curso é um curso muito bom. Curso de qualificação profissional na área de técnico de manutenção de injeções eletrônicas de motocicleta. É um curso que está bombando, a galera está todo mundo esperando. Bom, você fez uma excelente escolha. Eu quero pedir agora que você preencha todos os campos do formulário abaixo para que nós possamos concretizar e firmar o nosso compromisso com você e você conosco em nosso canal. Juntamente com a nossa instituição parceira, a UNITEF, Universidade Tecnológica Fluminense. Ok? Abraço a todos, aguardo vocês. A UNITEF, Universidade Tecnológica Fluminense